Boa tarde a todos, bem-vindo a mais um evento neste último dia de congresso, de repente, professor online, o novo normal do ensino superior. Eu sou Daniela Portilha e serei a anfitriã deste final de tarde. Este congresso é organizado pelo GEM, o grupo editorial nacional, maior grupo de conteúdo técnico, acadêmico e científico do país. Você já nos conhece bem pelos nossos selos, Guanabara Cougan, LTC, Forense, Método, entre outras. Este congresso foi um meio que encontramos de dialogar sobre inovação educacional e juntos vislumbrar um caminho para superar os desafios que temos pela frente. Se você perdeu alguma das sessões do evento, não se preocupe, você pode ter acesso depois no ambiente virtual de aprendizagem do GEM. Por isso, cadastre-se no nosso site, veja as promoções especiais que nós temos para você, professor, seja no catálogo impresso ou multimídia. Muito obrigada a vocês que estão aqui nessa tarde, se inscreveram para assistir à mesa sobre os desafios do ensino superior na área de saúde. A proposta dessa mesa é realizar uma análise, uma projeção sobre o ensino superior nessa área tão importante. Vamos começar? Convido para compor o painel, a mediadora da mesa, editora Dirce Laplaca, da Guanabara Cougan. Dirce, boa tarde. É uma honra ter ela como mediadora nesta tarde. A palavra é sua. Olá, Dani. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês. Bom, então vamos começar a primeira mesa da noite e eu tenho um prazer de ser a mediadora dessa mesa, porque assim, a gente tem visto desde o primeiro dia de evento alguns professores ansiosos e perguntando a respeito de como é ou como será o ensino online na área da saúde, né? Eu, como enfermeira e educadora, entendo que o ensino online, ele está aí, ele veio para ficar e o que a gente precisa entender é até onde vai o ensino online e em que momento o ensino presencial na saúde é imprescindível. Claro, sempre prezando pela educação de qualidade e que a gente, como professor, possa entregar para o mercado de trabalho, profissionais realmente preparados para realidades como a que a gente vive hoje, né? E para discutir esse assunto, para entender quais são os desafios no ensino superior na área da saúde, eu convido três brilhantes professores, dois deles vocês já viram aqui no nosso segundo dia, falando um pouquinho de metodologias ativas, mas eu gostaria de convidá-los a compor a mesa. Primeiro começo pelo doutor, professor Silvio Peçanha. Professor Silvio. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Para compor a nossa... Ah, a satisfação é toda nossa, viu, professor? Vamos continuar aí na emoção do segundo dia, trazendo novas experiências para quem nos assiste, né? Maravilha. Vamos lá convidar o segundo professor a compor a mesa, o professor João Correia. Professor, seja bem-vindo. Boa tarde, Dirce. Uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. E para fechar a mesa e para arrematar aqui o nosso time de mestres, eu chamo a professora Ana Tereza. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Prazer é todo nosso. Bom, então antes de começar, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação de vocês três e depois entrego a palavra ao professor Silvio. Podemos fazer assim, professor? Ok. Vamos lá. O professor Silvio Peçanha, ele é médico neurologista, com doutorado pela Unirio e diretor do curso de medicina da Universidade Estácio de Sá e é autor do Grupo GEM. O professor João Correia, ele é médico urologista, com mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor do curso de medicina da Universidade Estácio de Sá e também é nosso autor. E a professora Ana Tereza de Moura é médica, pediatra, doutora em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professora do programa de pós-graduação em saúde da família e gerente de ensino do curso de medicina da Universidade Estácio de Sá e professora associada da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, agora, eu passo a palavra para você, professor Silvio, e o tempo é de vocês. Muito obrigado disso mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui, discutindo, conversando, compartilhando com tantos colegas. Agradecer também a Juliana Afonso e todo o time da GEM. A gente tem a parceria já de muito tempo, né? A gente tem o privilégio de estar fazendo parte dessa casa como autores. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre, então, os desafios que a gente enxerga no momento atual que a gente está vivendo e como que a gente imagina, né? Discutindo aqui com os demais colegas, que a gente vai lidar com esses desafios na medida que a pandemia perdurar e a partir de então, quando a gente começar a regressar para as nossas atividades com maior presencialidade. Então, o que que de hoje a gente leva de aprendizado? O que que a gente conseguirá adaptar, né? Na nossa forma de educar, na nossa forma de ensinar. Então, eu queria iniciar essa nossa discussão aqui falando que, fazendo um breve histórico, e a partir daí a gente vai passar a palavra para os demais colegas da mesa, que farão suas considerações e depois abrir para as perguntas. O grande objetivo dessa mesa, diferente um pouco das falências que fizemos anteriormente, é abrir para as perguntas e, dentro do possível, responder o maior número de perguntas que a gente conseguir, dado que esse é o grande objetivo dessa mesa, que é a interação entre nós. Então, eu queria começar a fazer um breve histórico aqui, dizendo que, quando a gente foi surpreendido pela pandemia da Covid-19, né? Doença causada pelo coronavírus, a gente precisou se adaptar muito rapidamente, dado que o isolamento social foi obrigatório e, a partir de então, a gente, no caso do curso da saúde, por exemplo, que é um pouquinho do que a gente vai falar aqui, por dependerem muito da presencialidade, né? Do contato desse graduando com o paciente, do contato entre esse aluno, com os seus tutores, professores, professores, preceptores, foi algo extremamente desafiador, dado que a gente se viu, quase que da noite para o dia, impedidos de dar continuidade aos estudos desses alunos. É impressionante, Brasil afora, como as instituições se adaptaram de uma maneira muito rápida a essa nova situação, de maneira que a maior parte dos cursos, dos docentes, conseguiram migrar as suas atividades do presencial para a atividade remota. E aí, eu acho que é importante a gente fazer um parênteses, há uma confusão muito grande quando a gente passou a adotar ferramentas de interação remota com a modalidade EAD. A gente sabe que, regulatoriamente, falando dos tipos de modalidade de cursos de ensino superior, existe o ensino presencial, os cursos cujo a modalidade é presencial, e tem os cursos na modalidade EAD. São duas modalidades absolutamente distintas. O EAD tem as suas características próprias. Muitas vezes, as atividades não são ao vivo, ou seja, não são síncronas. O indivíduo tem a oportunidade de estudar o seu tempo. São videoaulas que são pré-gravadas, editadas, pós-produzidas. Tem conteúdos que são preparados para que o estudo dependa de uma maior autonomia do próprio estudante, sendo feito a tempo e a hora, e quando esse aluno entende que é o mais adequado para ele. Isso é a modalidade EAD. Ele não tem a figura do professor ali ao vivo, diante de uma turma, o que difere, por exemplo, a modalidade presencial. O professor está presencialmente ali. Ele não gravou um vídeo e o aluno assiste a qualquer hora. Ele está presencial, o professor. E os alunos também. Há um encontro entre esses dois atores, professores, tutores, perceptores e alunos. A diferença é que, com o distanciamento social, essa relação, esse contato, não pôde mais acontecer dentro das mesmas paredes, dos mesmos muros, de uma sala de aula ou de um hospital, e passou-se a ser necessário esse contato ser mediado por uma ferramenta de atividade remota, que, obviamente, a grande maioria das instituições mantiveram as suas grades horárias, a sua semana padrão, e os professores, que outrora estariam dentro de uma sala de aula, agora estão com a sua turma interagindo através de plataformas de interação virtual. Essa modalidade não pode ser confundida com EAD. O EAD, como eu disse, é uma modalidade cujas características são absolutamente bem definidas e nada tem a ver com o que está acontecendo nesse momento. Vamos iniciar nossa fala, porque ao longo das falas do professor João, da professora Ana, a gente vai discutir muito sobre o que mudou, como a gente agora entende que essa educação se transforma a partir do que aconteceu durante essa pandemia. Então, dado que a gente não está falando necessariamente da modalidade EAD, estamos falando das interações síncronas, aí a gente pode mergulhar bem mais nesse tema, porque, desde o início da pandemia, a gente ficou extremamente preocupados, e nós, gestores de cursos de saúde, perdemos o sono aí, alguns dias, imaginando de como seria dar continuidade aos estudos dos alunos nessas condições. Como eu disse, a maior parte dos professores conseguiu transpor as suas aulas para as atividades síncronas, aprendemos todos com isso, professores e alunos tiveram que se adaptar a essa nova ferramenta, e hoje a gente percebe grande engajamento, grande engajamento dos alunos, dos professores, e a gente pôde, ainda bem, dar continuidade aos estudos dos alunos. Dado que passou, vamos dizer, a poeira baixou, agora a gente começa a tentar analisar mais profundamente quais são as características que a gente precisa dar maior foco e atenção para que esse ensino siga garantindo a qualidade. E aí, vocês estão acompanhando, a gente tem passado por uma série de mudanças regulatórias, portarias do Ministério da Educação, pareceres do Conselho Nacional de Educação, no sentido de, com o objetivo de disciplinar esse conjunto de atividades relacionadas ao ensino remoto. Então, desde a portaria 343, que vem permitir a migração da carga horária teórica para as atividades síncronas, a saúde, desde aquele momento, seguiu preocupada, principalmente, como se daria a questão das atividades práticas. A gente sabe que, como o isolamento social exige que a gente tenha suspenda as atividades práticas presenciais, isso se tornou para a gente motivo de muitas análises, muitos estudos, para que a gente consiga mitigar as pernas acadêmicas dos alunos. Então, no primeiro momento, a gente pôde continuar com as atividades teórico-cognitivas, usando meios remotos. Então, novamente, eu insisto, reforço, que a gente tenha muito cuidado ao se referir a essa atividade como atividade EAD, porque não é. E a gente passa, então, nesse momento, a imaginar quanto tempo essa pandemia duraria e o quanto a gente poderia dar conta de carga horária teórica. A maior parte das faculdades antecipou todo o conteúdo teórico que estaria disposto ao longo do semestre, concentrando toda a parte teórica nesse momento de pandemia. O ponto mais importante é, dado que todo o conteúdo teórico já foi antecipado e, em boa parte, já totalmente integralizado, ministrado, chegou a hora, então, da gente começar a pensar em o que fazer com os conteúdos práticos das disciplinas que, até então, não pudemos ministrar. Nesse momento, a gente começa a observar que, dentro das disciplinas classicamente consideradas práticas, existe um conjunto de habilidades e competências que não estão classificadas como teóricas, mas que são possíveis serem desenvolvidas para o meio remoto. Por exemplo, classicamente, num curso de saúde, existem momentos de discussão de casos clínicos de pacientes reais que são internados, existem atividades, por exemplo, de análise de dados, de busca a artigos científicos em bancos indexados de dados, existem workshops e atividades, por exemplo, para interpretação de exames laboratoriais. Todas essas atividades, atividades outrora classificadas como atividades práticas, mas que não dependem de uma habilidade psicomotora e que não dependem de equipamentos ou não dependem da presença do paciente, nesse momento, começam a ser discutidas para ver até que ponto essas atividades, antes consideradas práticas, mas que podem ser ofertadas de uma maneira remota, começam a ser estudadas para que isso possa também ser transposto para uma interação, assim como nós estamos tendo agora. Então, nós estamos vivendo um grande desafio, que são as incertezas do tempo que essa pandemia vai durar, de como vai se desenhar um calendário acadêmico para o segundo semestre, se, em grande parte, as disciplinas práticas não puderam ser ministradas até o momento. E aí, eu queria introduzir essa nossa conversa dizendo que é muito interessante a gente vivenciar hoje a certeza de que, apesar de divididos por um computador ou por uma tela, a gente parece estar muito mais próximos do que estávamos no passado. A gente, hoje, não passa um dia que a gente não interaja com nossos professores, com os nossos pares, com nossos colegas, os alunos de períodos diferentes, alunos de faculdades diferentes. Eu, como diretor de um curso de medicina, tenho a oportunidade de interagir diariamente com meus colegas, meus pares de outras instituições de ensino e criarmos uma grande comunidade de práticas, de boas práticas, uma grande rede colaborativa para encontrarmos as melhores saídas. Isso tem sido um ganho incrível. Então, o que eu queria introduzir aqui nessa minha primeira fala, nessa primeira rodada, é que tudo isso que aconteceu com a gente, que nos traz até aqui, foi enfrentado de uma maneira muito corajosa por todas as instituições e também pelos próprios alunos e docentes, fazendo com que a gente pudesse aprender muito com todo esse processo e fazer um pequeno link com a minha fala de anteontem. Não é porque a gente está interagindo por meios remotos que a gente deve acreditar que a qualidade dessa formação seria inferior. como a gente conversou, aprender ou ensinar depende de a gente encontrar o ponto, o local aonde a gente aprende. Falando aí, puxando um pouquinho para a minha área da neurologia, a gente sabe que as áreas da memória, da cognição, da aprendizagem, elas dependem hoje de estímulos, que são estímulos que nos permitem nos emocionar com aquilo, que nos excita, que nos importa. então a gente consegue, mesmo através de atividades síncronas, remotas, emocionar o outro. Se a gente minimamente tem um cuidado com a forma com que a gente preparou os nossos slides, o vídeo que a gente separou para discutir, a metodologia daquela aula que vai dividir os alunos em pequenos grupos para a reflexão sobre determinado assunto, o quão contextualizado e o quão significativo aquele conteúdo está, isso não muda em absolutamente nada estar dentro de uma sala de aula olhando nos olhos dos nossos alunos, andando pela sala, ou estar no conforto da sua casa sentado atrás de um computador. O que a gente precisa é saber como e aonde a gente aprende. a gente aprende através da liberação de substâncias que ativam a nossa área da memória e que fazem com que aquela informação se torne relevante para a gente. E é isso que nos permite aprender, emocionar, nos emocionarmos e emocionar o outro com aquilo que a gente pretende compartilhar de conhecimento. Então, eu vou fechando aqui a minha primeira rodada de fala dizendo que a gente vive um novo momento, um momento que nos garante aprender novas formas de interagir com o outro e não por isso aceitarmos ou acreditarmos que a gente vai estar com prejuízos do ponto de vista de formação, dado que a gente está encontrando formas novas de emocionar o outro e de compartilhar e aprender com esses nossos interlocutores. Nessa linha, eu queria fazer uma provocação e passar a palavra para o professor João querendo que ele nos compartilhe um pouco com a gente a sua experiência em relação aos desafios que todo esse histórico que eu acabei de relatar nos impõe. Então, professor João, na sua leitura, o que que todo esse momento, todas essas mudanças às quais a gente foi imposto, nos apresentam de grandes desafios no que tange à formação dos profissionais da área da saúde. Pois é, Silvio, quando a gente, quando eu recebi o tema, né, para a nossa, nesse bate-papo agora de hoje, desafios no ensino superior, né, na área de saúde. E eu fiquei pensando um pouco isso, né, na quarta-feira, quando a gente conversava um pouquinho sobre como ensinar, né, os desafios de ensinar na área de saúde, e foi o que eu conversei com a, no congresso aqui na quarta-feira, a gente trouxe um pouco disso, né, eu acho que o desafio, ele começa, né, quando a gente tenta colocar, né, quando a gente coloca, às vezes, no mesmo ambiente, né, gerações diferentes, com pensamentos diferentes, com forma de aprender diferente, trabalhando junto, né, então a gente tem, se a gente for colocar aí uma linha divisória, por volta dos 40 anos, né, uma geração de professores com mais de 40 anos, que viveram aí, são de duas gerações diferentes, que tem uma forma de aprender diferente, que tem o contato com a tecnologia de um jeito diferente, né, a gente, a minha geração, né, ela foi, a gente teve que aprender a lidar com a tecnologia, ela foi aparecendo aos poucos, e a gente, então, foi correndo atrás para se adaptar, em contrapartida, você tem na sala de aula, tanto na residência médica, na pós-graduação, e na graduação, né, uma faixa etária, normalmente, menor, né, na grande maioria das vezes, menor de 40 anos, né, de uma geração que praticamente já nasceu digital, que aprende de uma forma, vamos dizer assim, multissensorial, né, e esse, na minha opinião, é, sem dúvida, o primeiro desafio, né, como você, porque, veja, nós, que somos professores, né, a gente está cada vez envelhecendo mais, mas os nossos alunos, a cada semestre que chegam, continuam sendo alunos de 18, de 19, de 20, de 24 anos, enfim, dependendo do público-alvo, um grupo de estudantes que você trabalha. Então, a gente envelhece, mas recebe cada vez mais alunos mais, sempre da mesma faixa etária, de gerações cada vez mais jovens, e com uma ligação, com a forma de aprender, e com a tecnologia no seu dia a dia, totalmente diferente da nossa. Então, acho que essa é a primeira, a primeira grande reflexão que a gente tem que, que precisa ter, né, se a forma pela, com a qual a gente aprendeu, se os recursos tecnológicos, da nossa geração, se aplicam para essa nova geração, provavelmente não, né, é uma resposta aí que a gente já tem. Nessa questão, né, como você falou muito bem, né, a nossa preocupação em sala de aula é fazer com que aquilo que a gente está ensinando, né, que a gente está dispendendo a nossa energia, que a gente está doando o nosso tempo e a nossa atenção, de fato, se torne um conteúdo de aprendizado concreto para que aquele futuro profissional ou futuro especialista, dependendo da área que você está trabalhando, numa pós-graduação, numa residência médica, por exemplo, de fato, vá usar e vá lembrar dessas, desses ensinamentos no seu dia a dia, senão, não vale a pena, né, aquelas horas que a gente perde, perde, dentro e fora de sala, se dedicando a passar conteúdo, a aprender, a ensinar, então, esse é um grande ponto que a gente precisa levar em consideração, quer dizer, como a gente pode, como você colocou muito bem, trazer para uma geração que aprende diferente, para uma geração que tem uma relação com a tecnologia diferente, a formação da memória de longo prazo, para que aquele aprendizado fique minimamente viável pelos próximos anos da vida profissional desse estudante que a gente está lidando. E aí, como a gente conversava, né, muito na quarta-feira, eu acho que, sem dúvida, não sou eu que acho, né, o que os estudos mostram, é que a gente precisa sair um pouco da nossa, eu acho que são dois exercícios que a gente precisa sempre praticar, né, primeiro, tentar sair um pouco da nossa zona de conforto, né, quer dizer, quando a gente conversa muito isso, é, as pessoas, alguns colegas, professores, perguntam, ah, mas então tudo que eu vinha fazendo até aqui está errado, tudo que eu faço na sala de aula está errado, não, não é errado, né, quer dizer, uma aula teórica, expositiva, tradicional, mesmo que seja na lousa, ela é válida a partir do momento que você consegue gerar, por exemplo, emoção nos seus alunos, né, se você faz uma aula dialogada, uma aula bem estruturada, uma aula com bastante imagem, onde você ativa o aluno, né, pedindo a participação do aluno o tempo todo, para esse cérebro aí, está sempre no, vamos dizer assim, um grau de atenção dentro do que você está passando, né, para competir com as mídias sociais que estão ali com aquele aluno, você pode fazer muito bem uma aula dialogada, num modelo, aspas, vamos dizer assim, mais tradicional, e que vai gerar um grau de emoção naquele aluno, e que vai permitir que ele leve aquele conhecimento. Mas é importante também que a gente saiba que é importante utilizar, por exemplo, a mídia social no nosso dia a dia, o smartphone no nosso dia a dia, quer dizer, as ferramentas tecnológicas que são várias, o computador, né, os softwares online, eles são muito, assim, são auto-explicativos, são fáceis da gente trabalhar, e isso permite com que você ganhe a atenção desses alunos, e faça com que você, pelo mesmo motivo que já foi colocado, né, de gerar a questão da emoção desse aluno, trazendo uma formação, então, de um conhecimento mais duradouro. Então, a gente insiste, a gente na quarta-feira conversou muito sobre isso, diversas metodologias ativas que existem descritas hoje em dia, para a gente usar em sala de aula, a metodologia, ela é ativa de ensino, porque tira o aluno daquele cenário passivo de ficar anotando tudo que está sendo falado ou gravando, e muitas vezes perdendo a atenção, então ele tem que ser um protagonista do seu aprendizado, para poder, então, se emocionar, gerar um estresse necessário para o aprendizado, e com isso a gente tem diversas técnicas aí que a gente pode aplicar, num primeiro momento, eu depois recebi algumas perguntas, alguns comentários, mas você não acha que você fazer um cruzilinha, você fazer um quem sou eu, você fazer, eventualmente, um jogo do conhecimento na sala de aula, você fazer uma gamificação na sala de aula, uma gincana, isso não perde um pouco talvez a seriedade, aspas, a seriedade dessa aula, eu acho que tudo depende da forma que você conduz, da forma que você orienta os alunos, acho que é o contrário, você conduzindo de uma forma contextualizada, pautada em objetivos que você precisa passar naquela aula, e com aquele fechamento final do professor, daquele conteúdo que você quer passar, ela é extremamente, você tem uma aderência extremamente alta desse grupo de alunos, então é importante, acho que num primeiro ponto, para vencer esse desafio, que seria o começo da nossa fala, a gente tentar adotar metodologias ativas de ensino, seja numa aula, vamos dizer assim, aspas, até mais tradicional, com uma aula dialogada, até métodos bastante atuais, vamos dizer assim, para você conseguir prender essa atenção e fazer com que isso fique, como conhecimento adquirido para esse aluno, e eu acho que um segundo ponto que a gente tem que pensar, e talvez seja muito difícil, mais até do que se adaptar a passar a usar algumas metodologias ativas na sala de aula, é a questão do desapego, e eu acho que isso a gente tem que pensar e refletir todo dia que vai montar uma aula, todo dia que está em sala de aula, por exemplo, nós todos somos apaixonados pelo que lecionamos, senão não seríamos professores, então há uma tendência natural, porque nós gostamos, somos apaixonados por isso, da gente supervalorizar, muitas vezes, conteúdos, ao contrário, por exemplo, do perfil que vão em oposição ao perfil de profissional, ao perfil de egresso, ao perfil de especialista, se for uma pós-graduação, uma residência médica, que a gente quer formar, então, por exemplo, eu sou professor de anatomia, originalmente, eu sou urologista, tenho um grupo de residentes, e sou professor de anatomia de graduação, e também dou aula em pós-graduação, de fisioterapia do asfalio-pel, então eu sempre pergunto, na minha graduação, ou na minha pós, ou na minha residência médica, que profissional, no caso médico, que eu dou aula para o curso de medicina, eu quero formar, é um anatomista, ou é um médico generalista, né, porque se a gente for seguir as diretrizes curriculares, a gente tem um objetivo de entregar para a sociedade um médico generalista, né, então que profissional que eu quero formar? E aí, é complicado, porque se a gente não atentar para a quantidade de informação, para o tipo de conteúdo que a gente está passando para esse aluno, por ser apaixonado pelo que a gente faz, a gente corre o risco de ir além daquilo que ele necessita, né, então a minha geração viveu muito isso, então na anatomia, a gente tinha que decorar todas as origens e inserções dos músculos do corpo humano, será que o médico generalista vai utilizar isso? Não sei, se ele for um ortopedista, provavelmente, né, se ele for um fisiatra, se ele for um fisioterapeuta, né, mas será que um pediatra precisa, um médico de família vai precisar? Quer dizer, então, por mais que eu seja apaixonado por isso, eu tenho que entender o objetivo final que eu quero passar, né, talvez num curso de monitoria de anatomia, numa pós-graduação de anatomia, aí a gente pode entrar nesse mérito, mas será que para o meu aluno de graduação eu preciso saber, né, qual é a utilidade disso para a vida profissional dele no futuro? Isso é um ponto importante, né, então, esse exercício do desapego é extremamente difícil, quando a gente começa a setorizar aquilo que de fato importa para a formação do médico generalista, que a gente chama hoje de anatomia clínica, por exemplo, e mais ainda, eu acho que isso vai desde das disciplinas iniciais do curso até as disciplinas mais avançadas, né, quando você dá uma aula de cardiologia, muitas vezes você tem um renomado cardiologista reconhecido pelos seus pares, um brilhante cardiologista dando uma aula, mesmo esse colega que é profissional, que está dando uma especialista, dando uma aula dentro da especialidade dele, ele tem que pensar que ele não está formando cardiologistas, quem informa cardiologista é a residência, é a pós-graduação, né, então, o que que dá cardiologia é importante para o generalista, o que que dá pediatria é importante para o generalista, né, o que que dá bioquímica é importante para o enfermeiro generalista, para o médico generalista, para o psicólogo generalista, e assim por diante, então, essa é a nossa missão, mesmo, é curioso, mesmo como anatomista, né, quando a gente chega, por exemplo, na residência médica, que foi o meu caso, a gente vê, por exemplo, uma anatomia, eu sou anatomista, uma anatomia específica para a sua especialidade, que vai além do que você precisava na graduação, então, você chega à conclusão que às vezes você está ensinando algo que é demais para quem está se graduando, e de menos para quem vai ser especialista, então, qual é a utilidade de você passar essa carga de informação, né, o aluno, ele começa a ter uma dificuldade de entender o que que de fato é importante, então, eu costumo até fazer uma brincadeira, né, e que eu acho extremamente saudável, né, eu acho que se você tem uma equipe, por exemplo, multidisciplinar trabalhando, por exemplo, numa disciplina de clínica médica, você tem pneumologista, cardiologista, sei lá, dermatologista no mesmo ambiente, eu acho que é importante que essa equipe converse, né, porque quando o dermatologista está à vontade com a aula do cardiologista, quando o cardiologista está à vontade com a aula do gastroenterologista, é porque provavelmente essa aula está num nível de contemplar uma informação para a formação do generalista, então, eu acho que essa palavra desapego a gente precisa exercitar, e só um detalhe, também alguns colegas professores às vezes confundem, ah, mas assim a prova vai ficar muito fácil, a prova vai ficar muito básica, pois é, mas veja, o que você chama de básico, o que você chama de muito fácil, certamente, é aquilo que o generalista precisa saber, né, então, esse exemplo, não é fácil, repito, não é fácil, porque nós somos apaixonados pelo que nós adicionamos, nós temos a tendência a querer ensinar tudo o que a gente aprendeu, achando que aquilo é muito importante, só que na vida prática desse aluno, certamente, provavelmente, ele não vai utilizar, e mais, quando você fala tudo de tudo, ou tenta esgotar um tema, o aluno, certamente, vai ter dificuldade de entender aquilo que é importante, então, ele pode, inclusive, gravar, ou aprender de forma definitiva, um detalhe do detalhe, e esquecer aquele básico, aquilo que você considera que é fácil demais, para o exercício da sua profissão, então, esse, eu acho que seriam duas grandes dicas para vencer esse desafio do ensino da saúde superior, a gente tentar se atualizar, sair da zona de conforto, entender como essa geração aprende, passar a utilizar metodologias que causem a formação de memória de longo prazo nesses alunos, utilizando metodologias ativas de ensino, trazendo o aluno para ser protagonista do seu aprendizado, e não só passivo, isso já está provado que não funciona, ainda mais nessas gerações que são cada vez mais digitalizadas, digitais, e o exercício diário do desapego, o que eu preciso ensinar para os meus alunos. E, finalmente, eu acho que talvez um grande legado dessa pandemia que a gente está vivendo é isso que a gente está fazendo aqui pelo Grupo GEM, é a gente, cada vez mais, não foi fácil, para nós, professores, a gente agora começou a se preocupar com a qualidade da internet, com a iluminação, começar a compreender ferramentas de transmissão online que a gente não tinha a menor ideia, e eu acho que a pandemia vai deixar esse legado, a grande maioria dos professores, mesmo aquele que era cético digital, cético tecnológico, no mínimo se aproximou, no mínimo subiu um degrau na compreensão e na aproximação para essas novas tecnologias. Então, eu acho que isso é um processo irreversível, a gente vai mudar a forma com que a gente conversa com os nossos familiares, a forma com que a gente se relaciona nas empresas, a forma com que a gente dá aula, a forma com que a gente pratica medicina, eu acho que essa pandemia acabou digitalizando de forma irreversível a sociedade, em alguns graus diferentes, de acordo com a área, mas acho que é um processo irreversível. Enfim, e mais uma vez agradeço, acho que encerro as minhas considerações iniciais. Professor João, muito importante, interessante essa visão. Enquanto você falava, eu acompanhava as tuas palavras e, ao mesmo tempo, acompanhava um pouco dos comentários das pessoas que estão assistindo a gente e é muito interessante, certamente a gente tem aí vários professores, vários alunos, e é curioso a gente imaginar que esse olhar, independente de estarmos ou não utilizando meios remotos, em pandemia ou não, é uma mudança realmente de cultura em relação à forma de ensinar. E aí eu me recordo que a gente já se conhece há muitos anos e você que já deu aula para vários cursos na área da saúde, não só para a medicina, atua, atua há muitos anos dando aulas para a enfermagem, fisioterapia, nutrição, muitas áreas da área da saúde. eu me lembro que quando eu entrei para dar aula, eu como neurologista, eu queria que os alunos soubessem todos os núcleos do tálamo, todas as vias, onde cruzam, e aí um ano depois quando eu ia dar aula de exame neurológico, eu perguntava um básico, aonde está o primeiro neurônio da via motora voluntária, e era um silêncio absoluto, na mesma turma que um ano atrás eu tinha feito decorar até os núcleos do tálamo, cada um dos núcleos ventrais, orçais e tal. Então, esse aspecto, e alguns colegas aqui se manifestaram dizendo a importância da aprendizagem significativa, aquilo que realmente importa, aquilo que vai realmente contribuir para uma melhor assistência. Então, quando a gente fala nesse desapego, não é desapego pelo que é relevante, pelo que é importante, é o desapego por tudo aquilo que não é da vi, todos aqueles penuricalhos que, na verdade, não são fundamentais para a construção daquele profissional. E, ao falar em qualidade de formação do profissional, eu acho que isso tem uma sinergia muito grande com o que eu gostaria de perguntar à professora Ana Tereza. Vou perguntar à professora Ana que, nesse contexto, onde a gente entende que a nova geração tem uma série de informações, um volume muito grande de estímulos, e nós, como professores, temos que ajudar a pegar na mão desse aluno e sermos condutores desse aluno durante esse processo, inclusive de selecionar aquilo que é importante, é o quanto isso pode, de alguma maneira, impactar na qualidade da formação desse profissional. Falando nesse profissionalismo que a gente precisa se deter. Então, passa a professora Ana para que ela também compartilhe com a gente a sua larga experiência na educação médica e o que ela enxerga de desafios do que a gente está vivendo hoje e o que a gente deve encarar nos próximos meses e no pós-pandemia. Obrigado. Obrigado, Silvio. Obrigado, João. É muito bom falar depois de vocês porque a gente tenta pegar um pouquinho das reflexões que já foram colocadas e trazer um pouco mais de reflexão nessas questões que estão nos aflingindo como educadores. Uma reflexão muito bacana que o João já chegou a comentar e Silvio também diz respeito a que profissional que a gente quer formar. O João comentou que a gente quer formar um profissional de saúde, estou falando de praticamente todas as diretrizes curriculares na área da saúde apontam para isso, um profissional de saúde crítico, reflexivo, capaz de atuar nos diferentes níveis de atenção, na perspectiva da promoção, da assistência, da reabilitação. E os estudos mais recentes, os estudos atuais, mostram que, na verdade, tanto o sistema de educação e o sistema de saúde precisam estar em sintonia. Na verdade, a ideia é que a instituição de ensino superior que tem cursos na área da saúde, promovam uma força de trabalho que vai atender à demanda da população. Então, esse alinhamento do sistema de saúde com o sistema de educação já é um ponto bastante complexo, porque a gente tem que estar o tempo todo vendo qual é a demanda, qual é a necessidade daquele contexto aonde a instituição de ensino está inserido. Uma outra premissa super importante que tem a ver com o que foi colocado tanto pelo João quanto pelo Silvio é a ideia de um ensino baseado na autonomia do aluno, centralizado no aluno, ou seja, o aluno é o ator principal desse processo de aprendizagem. Então, quando o João fala em desapego, é porque o professor não pode fazer aquilo que ele gosta, falar aquilo que ele quer, mostrar simplesmente a sua experiência, mas ele tem que considerar principalmente o que o aluno traz na sua bagagem, o que o aluno precisa aprender naquele momento do curso que ele está vivenciando. Então, esse desapego tem muito a ver com essa ideia também da autonomia do estudante, porque é o aluno que vai conduzir o seu processo de aprendizagem. E veja, aprender tem super a ver com emoção, como os dois já falaram, tanto o João quanto o Silvio, mas aprender também tem muito a ver com participar. Então, a gente só consegue essa aprendizagem significativa tanto quando aquilo que o aluno está experimentando toca ele, no quesito da emoção, mas quando ele se sente também participando ativamente do seu processo. Ele não é uma tábua rasa, ele não está ali simplesmente como um observador. Ele precisa tomar decisões, ele precisa escolher caminhos, ele precisa ter uma área verde para poder descansar, ele precisa ter as disciplinas eletivas. A gente tem que lembrar que cada pessoa aprende de uma forma diferente e isso na andragogia é mais importante ainda, o adulto quando aprende ele tem maneiras diferentes de aprender, uma pessoa gosta de ficar mais quieta, uma pessoa gosta de colocar mais a mão na massa, o hands-on, outra pessoa precisa de um apoio, gosta do grupo, um gosta de falar, um gosta de escrever, então tudo isso precisa ser contemplado nessa ideia da formação do profissional que a sociedade quer, que o sistema de saúde precisa, que a sociedade precisa. Então, esse alinhamento do sistema de educação com o sistema de saúde é fundamental centrado na autonomia do estudante. O que que a gente quer? A gente quer formar um profissional, um profissional de saúde. Um ensino do profissionalismo nem sempre é explicitado nos cursos de graduação, fica meio que na ideia do currículo oculto, sabe? O aluno aprende naquela ideia do role model, ele vê o que o professor faz, ele vê aquela atitude e aí acaba meio que copiando ou não, quando ele acha que aquilo está errado, mas não é uma coisa muito explicitada. E vejam, o profissionalismo é o que tem de mais importante no curso de graduação, porque o aluno sai daquela ideia, entra um grupo de alunos, como o João falou, sempre novo, recém saído de um cursinho preparatório de vestibular, com toda a sua vestimenta, com a sua mochila e etc, e ao final de X anos, dependendo do tipo de curso que ele vai fazer, odonto, enfermagem ou medicina, ele sai usando um jaleco, ele sai pendurado com estetoscópio no pescoço, com todo um conjunto de valores, de propósitos, de ações, que são a moldura deste profissional. Isso não é fácil, isso não é tácito, isso não tá, precisa ser experimentado e vivenciado pelo aluno, isso é muito, isso é um desafio atual, desafio maior no remoto, porque na verdade a instituição de ensino superior, a estrutura dessa instituição de ensino superior, o corpo docente, os colegas, a equipe de saúde, lá do serviço que o aluno vai experimentar suas aulas práticas, os próprios pacientes, todos esses, todas essas instâncias que eu nomeei agora e outras tantas, a própria sociedade onde ele tá inserido, os valores da sociedade, onde esse aluno tá inserido, os costumes, tudo isso vai trazer essa moldura, vai ajudar o aluno a fazer a sua própria moldura de que profissional ele acha bacana e ele quer se tornar. E a instituição de ensino superior, o corpo docente, ela precisa guiar, ela precisa amparar, apoiar o crescimento desse aluno, como se fosse um andaime, sabe? Onde o aluno vai galgando várias etapas e vai se fortalecendo e vai conseguindo tomar suas decisões e vai conseguindo escolher os seus caminhos, isso é profissionalismo. É muito mais do que ensinar o conteúdo teórico, a gente precisa explicitamente dar, trazer espaço para o ensino do profissionalismo. Não sei se vocês estão me ouvindo, parece que eu estou recebendo uma informação que travou. Voltou? Melhorou? Melhorou. Não sei agora o que vocês perderam, puxa vida. Não, não perdemos não. Ah, que bom. Obrigado, Silvio. Obrigado. A gente não perdeu nada não, a gente estava te ouvindo. Travou um pouquinho, mas pode continuar que ouvimos bem. Está ótimo. Então, a ideia desse ensino do profissionalismo é um grande desafio para a gente, tanto atual quanto no ensino remoto, porque pode parecer que no ensino remoto, como o Silvio já pontuou bem, nós não estamos falando em EAD, nós estamos falando em atividades síncronas com o professor, com a sua turma, que agora passa a se relacionar de forma remota. virtual. Mas a gente precisa trazer essas ideias do profissionalismo para esse ensino remoto, para esse relacionamento que vai se fazer de forma diferente. E como o João já falou e o Silvio já falou, os dois já falaram muito bem, isso chegou para ficar. Então, a gente precisa talvez tirar um pouco daquela coisa fechada e hermética de que o ensino da saúde não pode ter algum aspecto de hibridismo, que a gente não possa ter algum tipo de relacionamento, de comunicação virtual. Até quando a gente fala de metodologia ativa. Se a gente pensa, por exemplo, na sala de aula invertida, o aluno recebe o conteúdo previamente, de repente, escutando um podcast ou vendo um vídeo fora da sala de aula, remotamente, e quando ele se encontra com o professor, o professor traz a contextualização daquele conhecimento teórico que o aluno já foi apresentado de forma remota. Então, vejam, a sala de aula invertida, que é um clássico da metodologia ativa, já traz o componente de hibridismo, um componente de uso de outros tipos de relacionamento para além do presencial. Mas, voltando um pouquinho ao que eu estava querendo dizer e querendo reforçar, da importância, de novo, do ensino do profissionalismo. Que ele aconteça nessa hora da metodologia ativa, que ele aconteça nessa hora da interface virtual, que ele aconteça na interface presencial de forma explícita. isso é difícil, isso não é uma tarefa muito simples e, às vezes, o que a gente não sabe fazer, a gente acaba deixando um pouquinho de lado. Então, vamos pegar um pouco dos conhecimentos teóricos, vamos fazer treinamentos de habilidades, práticas, que são fundamentais para a construção desse profissional e, às vezes, as questões relacionadas, as questões atitudinais, as atitudes que esse aluno, que esse aprendiz precisa desenvolver, ficam um pouco para o lado. E aí, a gente tem que voltar também com a ideia de que o ensino, ele é centrado no aluno, o aluno é protagonista, porque a gente quer criar a ideia de um aprendiz continuado. A aprendizagem do aluno não se encerra na graduação. A aprendizagem do aluno vai precisar continuar acontecendo como profissional de saúde na residência, no estágio, no curso de especialização, no mestrado, no doutorado. Ele precisa aprender a ser um aprendiz costumais, a estar sempre curioso, a estar sempre querendo novas evidências, a querer estar sempre dialogando com seus pares. Então, se ele não aprende a dialogar com os pares durante a graduação, como é que ele vai fazer isso depois? Então, esse aprendizado em parceria, colaborativo, com o processo interativo, ele precisa estar dentro do nosso curso de graduação, seja ele presencial, seja ele remoto, seja ele face a face fisicamente, seja ele face a face remotamente, porque a gente pode fazer, sim, um relacionamento remoto muito bacana. E uma outra coisa que eu não posso deixar de comentar, né, aqui nessa pequena divagação sobre alguns desafios, tem, se refere ao feedback. O aluno precisa ter oportunidade de vivenciar esse feedback ao longo da sua caminhada na construção do seu, da sua identidade profissional. Um feedback que não é um feedback amplo, um feedback barata voa, tipo, ah, você não. Nesse quesito, nessa questão, você foi assim, você foi assado, você pode melhorar dessa forma ou de outra. Autoavaliação é uma coisa também que a gente pode tentar exercitar mais na nossa graduação e também na nossa pós, para que esse aluno consiga ter momentos de autorreflexão. reflexão sozinho, reflexão com colega, reflexão com paciente que ele está atendendo, reflexão dentro da equipe aonde ele está inserido, porque ele vai aos pouquinhos saindo daquela posição de observador, né, quando ele entra no curso, e ao final do curso ele está dentro da equipe, ele está tomando decisões, ele está colaborando, isso vai acontecendo o tempo todo desde o início, né, não é só o final, né, mas logo no início do curso o aluno já sai dessa posição de observador e entra na equipe. Enfim, então são questões que eu acho que são muito importantes, né, o ensino explicitado dessa identidade profissional, o cuidado que a gente tem sempre que ter no currículo centrado no aluno, que ele participe ativamente desse processo de transformação profissional, através de um feedback positivo, e tudo isso com a moldura da profissão que ele está galgando, que ele está, ele vai ser, né, ele não vai só fazer como um médico, como odontólogo, como enfermeiro, ele vai ser um médico, ele vai ser um psicólogo, ele vai ser um enfermeiro. Esse ser é forte, esse ser requer uma autonomia, requer uma maturidade, que precisa ser apoiada ao longo do currículo, ao longo da graduação e depois, e tanto, quer seja remoto, quer seja presencial, então, eu acho que isso é muito importante, eu vou terminar por aqui, para a gente poder ter um pouquinho mais de tempo para conversar. Obrigada. Ana, excelente, como sempre, a sua colocação aí, da importância, né, da autonomia desse aluno, desse aprender a aprender, da preocupação que a gente tem, às vezes, excessiva com a questão do desgotar os conteúdos, quando, na verdade, todos esses conteúdos vão se modificar absolutamente daqui a alguns anos, tudo aquilo que a gente acreditou, que ensinou, já mudou completamente, então, muito mais importante do que qualquer coisa é fazer esse indivíduo entender a importância dele saber como ele mesmo aprende, e aí, para que ele consiga aprender por toda a vida, muito legal essa reflexão, e aí, a gente, concluindo essa primeira rodada aqui de conversa, tem muitas interações bacanas, eu vou passar para a Dirce, que está já mapeando aí todas as perguntas, para que a gente possa iniciar a fase de resposta às perguntas que chegaram aí. Dirce, obrigado, e está com você a palavra. Obrigado, excelente a apresentação de vocês, as complementações foram enriquecedoras, principalmente para as pessoas da área da saúde, os docentes da área da saúde que estavam, desde o início, sedentos, para entender exatamente isso, até que ponto vai o ensino online, e aí, quando vocês falaram de atividades síncronas, isso veio aí como uma luva encaixando nas nossas ansiedades, vamos dizer assim, né, e eu achei muito interessante a questão, o ponto que o professor João Antônio falou do desapego, eu acho que é exatamente isso mesmo, a gente trabalhar o desapego e não inflar o aluno com uma série de informações, muitas vezes desnecessárias para aquele momento, né, mas eu percebi aqui durante o nosso chat, muita gente perguntando a respeito da aula teórica e da aula prática, dos estágios que tem uma carga horária tão grande nos cursos de saúde, então eu vou fazer uma pergunta que eu entendo que os três possam contribuir, talvez a gente comece pelo professor Silvio ou acho que pelo professor Silvio e é importante que cada um contribua e traga a sua visão, né, então uma questão aqui, olha, como o professor deve conduzir sua docência para saber a medida exata entre formar o profissional generalista e especialista sem reduzir os elementos de uma aprendizagem significativa? Então, eu acho que isso está bem ao contra do que o João estava colocando, né, eu vou só rapidamente aqui, como você me citou, dizer que esse equilíbrio eu acho que está muito relacionado àquilo que a gente conversou há pouco, quando a gente, quanto especialista, independente de qual seja a nossa área de formação, a gente mergulhou naquele nosso área do conhecimento, a gente entrou num nível de complexidade que havia como contextualizar com a nossa prática profissional, então eu preciso dominar profundamente toda a medicação, por exemplo, relacionada ao tratamento de uma doença neurológica, porque eu no meu dia a dia, eu vou me deparar com pacientes que eu vou ter a necessidade realmente de dominar aquilo profundamente, porque a minha área do conhecimento é minha área de especialização. Nós, apesar de termos uma área de especialização, a gente quando se torna docente, a gente tem que entender como bem foi colocado, que profissional é esse que a gente espera formar, e quando a gente fala em todas as diretrizes curriculares da área da saúde, a gente pretende formar um indivíduo capaz de permear e de assistir pacientes de diversas condições e não necessariamente a formação de um especialista, ao contrário, a ideia de se formar um generalista, ela parte do princípio que a gente tem que contribuir para aquela sociedade onde a gente vai estar inserido. Então, o grande desafio aí é a gente tentar se despir um pouco daquele desejo de transformar cada um dos nossos alunos em um especialista como se fôssemos nós e tentar entender como que a nossa pecinha no quebra-cabeças constrói esse grande mapa que é o que a gente quer que esse aluno se forme capaz de. entender. Então, acho que é um pouco isso. A gente precisa se nortear pelas diretrizes curriculares do curso que a gente leciona e, a partir dela, entender qual é a nossa participação no processo e não querer que cada um dos alunos ali domine o conteúdo como se especialista fosse. Então, eu acho que é desafiador, sem dúvida nenhuma, mas é algo que a gente precisa ao longo dos anos, ao longo do tempo, aprender a dosar. Eu acho que o João e esse Jair complementarem. Depois eu complemento também. Se façam minhas as palavras do Silvio, concordo totalmente com o que ele colocou. Eu acho que, se eu não me engano, foi o Antônio que fez essa pergunta e, em termos de dicas práticas, eu entendi que ele também, ele gostaria de uma coisa assim, umas dicas que ele possa utilizar no dia a dia. Eu acho que, como o Silvio falou, acho que, primeiro, para saber, a pergunta é, quer dizer, como é que um professor faz para saber aquilo que, de fato, é um conteúdo significativo, aquilo que, de fato, ele precisa passar conteúdo, porque é o que o futuro profissional, como generalista, precisa para o exercício da sua profissão. Eu acho que, como o Silvio falou, a primeira dica é esse professor conhecer as diretrizes curriculares e o projeto pedagógico do curso em que ele está inserido, em primeiro ponto. Mas, acho que uma dica legal de trincheira seria, em primeiro lugar, você procurar no curso, vamos imaginar, você, às vezes, tem uma formação em biologia e dá aula no curso de enfermagem. Então, conversar, certamente, vai ter enfermeiros formados em enfermagem que dão aula nesse curso com você para tentar entender se aquilo que você está pensando em passar como conteúdo é, de fato, significativo. Primeiro ponto. Um segundo ponto, dentro da sua equipe, você também pode fazer um exercício parecido. Eu, como já coloquei aqui, sou egresso da anatomia, fiz mestrado em anatomia, como professor, sempre militei na área da anatomia. E, na faculdade, eu dava anatomia na medicina, na Estácio, são três semestros letivos e o primeiro semestre, especificamente, é um semestre onde a gente aborda o sistema locomotor, ossos, articulações, músculos, enfim. E, na equipe, a gente tinha, claro, colegas médicos ortopedistas e eu sou urologista. E a gente começou a fazer um exercício, aquilo que eu, que sou médico urologista, me sentia confortável com o conteúdo que ia ser passado, era um limite interessante. Aquilo que eu começava a entender que estava passando, olha, talvez a discussão dessa haste intramedular, dependendo da forma que vai ser utilizada, não sei se vale a pena agora. Então, eu acho que é um exercício válido também você procurar entre seus pares não especialistas e também que tenham formação na área, como eu dei o exemplo do enfermeiro mais cedo, se você não é o profissional da área que você está lecionando, é para você chegar nesse senso, nesse acordo. Eu acho que também o coordenador do curso vai poder te ajudar nesse sentido. Mas eu acho que no dia a dia é isso, é uma conversa na sala dos professores, é uma conversa na sua equipe, é uma conversa entre equipes diferentes. Então, apresentar a sua aula de repente para uma equipe de uma outra disciplina, eu acho que assim você consegue construir não só uma aula, acho que essa dica vale não só para construção de conteúdo para uma aula, mas também até para formulação de questões de prova. Eu só vou complementar rapidamente, eu sei que tem um monte de perguntas, desculpa, um instantinho, é que para a gente ser professor, a gente precisa se capacitar para isso. É muito comum, a pessoa, a gente brinca, a pessoa vai dormir médico, enfermeiro, psicólogo e acorda professor. Assim como a gente lê sobre a nossa especialidade, a gente também precisa ler sobre docência. ser docente requer uma série de habilidades e competências que a gente pode desenvolver também. Então, só fica uma orientação, se você, se a gente quer ser docente, a gente também precisa estudar sobre educação, educação para profissionais de saúde, isso é importante. Excelente, muito bom, e eu acho que agora a gente pode ir para uma nova questão, uma outra questão que apareceu aqui e eu vou direcionar essa questão especificamente para o professor Silvio, que as pessoas estão aí também interessadas em saber, vou endereçar ela remetente a Solange Serrano, que fez, mas outras pessoas compartilham essa dúvida. Vamos lá, professor Silvio, como vamos capacitar o aluno a cuidar do paciente se ele não tem essa vivência prática neste momento? As disciplinas, na maioria das vezes, aliam a teoria com a prática. Muito bem, Solange, esse é um ponto super importante e eu, na condição de coordenador, como eu disse lá no iniciozinho, muito me preocupava como a gente ia realmente conduzir as disciplinas nesse momento de pandemia para formar esse aluno, ou qualificar esse aluno, dado que estamos impedidos nesse momento de colocar os nossos alunos nos cenários de campo, de estágio, nas práticas e tudo mais. Então, uma coisa que a gente tem que entender que é super importante é o seguinte, Solange, a formação ela se dá num todo. A gente não forma um aluno em um semestre, não é? Existe um contínuo e desde que ele entrou no nosso curso até a hora que ele sair e a partir de quando ele saia também ele deve continuar se qualificando a todo momento, existe uma linha que ela começa e a gente nunca mais consegue encontrar o fim porque esse indivíduo vai se formando todos os dias. No momento, a gente está impedido de oportunizar o contato do aluno com o paciente. Isso não quer dizer que isso não vai poder acontecer daqui a alguns meses ou no próximo semestre. Então, o que a gente tem que entender que é super importante é que, dado que nesse momento a gente está limitado às atividades teóricas, a gente tem que fazer desse momento o melhor momento possível para que esse aluno, para que seja uma atividade antecipatória do contato com esse aluno com o paciente. Não me preocupa como coordenador, por exemplo, que esse aluno nesse momento esteja concentrado em obter, em adquirir essas competências teórico-cognitivas sabendo que assim que essa pandemia passar eu não vou ter descartado toda a experiência prática. ele vai ter a oportunidade de vivenciar cada uma daquelas competências e habilidades que a gente até o momento não foi capaz de oferecer. Então, o que a gente pode resumir na sua questão é de forma alguma a gente está deixando de considerar a importância do contato desse profissional e se graduando de saúde com o paciente. Esse é, sem dúvida nenhuma, o momento de maior importância nesse processo de formação. Mas você concorda comigo? Certamente você é ou professora ou coordenadora ou aluna na área da saúde. Você entende que se a gente se provoca a discutir casos, a ver situações onde a gente expõe aqui uma determinada situação e cada aluno contribui pensando em qual seria a melhor conduta a ser tomada. Aí ele erra, reflete sobre o erro, faz um debriefing daquele momento, uma reflexão pós-experiência, retoma. Quando ele estiver em contato com o paciente, ele vai estar muito mais seguro, muito mais preparado para, aí sim, transpor esse conceito já estabelecido para a relação com o paciente. E ainda tem uma vantagem aí, no momento em que ele se sente mais seguro, mais à vontade, ele acaba conseguindo avançar, evoluir mais, aproveitar mais esse contato com o paciente e aquilo passa a, de acordo com o conceito de aprendizagem significativa, ligar os pontos, ligar aquilo que ele viu numa discussão através de um modo síncrono, remoto, com a expressão daquilo no olhar daquele paciente, no exame físico, no resultado de um exame, na forma com que a família vai receber aquela notícia daquele diagnóstico, isso tudo vai estimulando esse cérebro a ir consolidando as coisas. E o mais interessante, na medida que a gente faz com que ele aprenda a buscar de formativa as fontes do conhecimento, um dia a gente vai poder tirar as rodinhas da bicicleta e ele vai dar pirueta de bicicleta por aí sem que a gente tenha que ficar segurando na mão dele com as rodinhas ali com medo dele cair e ralar o joelho. Então, esse é o grande barato no sentido de não há prejuízo nesse momento da gente não ter condições de oportunizar o contato com o paciente, porque ele virá e quando acontecer ele tem que ser qualificado, tem que ser um momento protegido de muita qualidade. Eu acho que nessa linha a gente fica menos angustiado com o fato de não estar conseguindo botar o paciente em contato com os nossos alunos e vice-versa. Muito bom. Eu entendo que quanto mais preparado o aluno tiver melhor será o seu aprendizado na prática, né? Para tudo existe o seu momento e a gente aproveitar o atual momento em que não é possível colocar o aluno no estágio ou na prática para que ele se prepare aí e com o que é possível dentro do escopo. Bom, eu vou direcionar, tem uma pergunta aqui da Andréia que fala um pouco sobre a questão de aulas teóricas, mas eu gostaria de direcionar uma pergunta para a professora Ana. Deixa eu procurar aqui. É da Patrícia. Professores, vocês poderiam dar sugestão de como conduzir disciplinas como estágio? Acho que a Ana... Será que a Ana caiu? É, eu não estou vendo mais a janelinha dela. Bom, então, enquanto ela se recoloca na sala, acho que a gente pode, então, responder a uma outra questão da Andréia. Andréia, por favor, ainda estamos na expectativa que os integrantes da mesa, que vocês comentem sobre as questões da prática, avançando nas aulas teóricas online e agora, como conduzir o calendário depois? Ah, perfeito. João, quer falar um pouquinho do como a gente construir um calendário que permita a reposição das práticas sem prejuízo para os nossos alunos? É, aí a gente tem que aproveitar os horários que a gente tem disponíveis dentro da nossa grade horária, sem ferir, claro, nenhuma convenção trabalhista dos professores e tudo mais. A gente, no curso de medicina, a gente vem pensando em algumas estratégias, né? Então, assim, antecipar em alguns dias o início do semestre letivo, fora, claro, respeitando todo o período de férias, docentes, como eu falei, sem entrar em conflito com questões trabalhistas, claro, mas talvez uma ideia possa ser a gente adiantar o início do semestre letivo e aí existem algumas formas de pensar, né? A gente pode começar a ensinar essas disciplinas que estão ligadas a outras, né? Num sistema de pré-requisito, por exemplo. Então, por exemplo, o aluno está devendo as práticas de anatomia 2 para entrar na anatomia 3. A gente pode fazer durante algumas semanas do próximo semestre letivo, usar os tempos, teóricos já foram dados, mas usar os tempos de aula das disciplinas para lecionar essas aulas práticas que estão pendentes e ao término dessas práticas a gente realizar algum tipo de avaliação, né? para concretizar e avaliar ou uma avaliação ao longo das semanas que seja, mas eventualmente a gente pode usar essa nota inclusive para compor a nota da anatomia 3 ou você ter, por exemplo, a anatomia 2 como uma disciplina complementar, né? Fechar esse conteúdo prático para depois migrar para a anatomia 3. acho que a premissa que a gente tem que ter em mente é primeiro entender que esse conteúdo prático do semestre letivo não foi dado, então algumas disciplinas não encerram, vamos dizer assim, em 2020.1, a gente vai de alguma forma levar a continuidade dessas disciplinas e aí cada instituição vai ter que entender a melhor forma de fazer isso de acordo com seus processos de tecnologia de informação, convenções que existam na região para fazer esse tipo de reposição, de aplicação dessas aulas práticas que ficaram pendentes, mas não há dúvida de que elas precisam ser aplicadas e aquelas disciplinas que tem um conteúdo teórico-ognitivo que essa possibilidade de atividade online já permite que a gente cumpra, a gente pode ter algum retorno prático, mas muita coisa já foi dada agora, mas sem dúvida uma propedeutica, uma anatomia, emergências, disciplinas que precisam de fato de um cenário prático para consolidar a formação do futuro profissional, é encontrar brechas no próximo calendário, no próximo semestre para fazer isso. É uma discussão delicada, mas viável, factível. Excelente, muito bom. e, bom, eu acho que o professor João já atendeu bem essa pergunta, já respondeu de maneira adequada, eu gostaria de aproveitar que a professora Ana voltou e responder a pergunta de uma pessoa do chat, da Patrícia Ferreira, ela pergunta, professores, poderiam dar sugestões de como conduzir disciplinas como estágio? Como conduzir disciplinas como estágio? Disciplinas práticas, ela deve estar querendo dizer. Eu acho que do estágio mesmo, quer dizer, como o estágio não tem a parte teórica, eu acho que o ponto dela é, como fazer... Isso. É estágio de saúde em modo geral, enfermagem, internato médio... Estágio de saúde, estágio de saúde em geral, isso, isso, estágio de serviços de saúde, estágio, enfim, seja em que nível de atenção ela estiver. se ela estiver falando agora na época, nesse momento remoto, isso fica muito difícil, né? A gente ainda não tem muito nossos alunos entrando nos estágios, a gente precisa ter toda a... cuidado com os EPIs e tal, e agora, a gente tem que estão nos serviços de saúde, né? A gente tem internos, alguns estagiários que estão podendo, de acordo com o município, onde eles estão localizados, que estão permitindo a entrada desses alunos. E aí, então, a gente precisa se preocupar muito com a preceptoria desses alunos, como é que eles estão, né? Com quem vai acompanhá-los por lá? E se essa preceptoria pode ser presencial, ou se essa preceptoria pode ser remota. Eu não sei se é mais ou menos essa questão que eles... que ela está querendo discutir. A preceptoria remota, ela pode ser feita. A gente já tem, historicamente, várias plataformas, como a Telesaúde, a própria Telemedicina, né? Que é uma coisa mais ampla, né? Do que a Telemedicina. A Telesaúde já proporciona matriciamento nos serviços de saúde, já proporciona estudo de casos remota. Então, essa preceptoria, a gente pode até fazer um osse remoto. tem algumas instituições de ensino que já fizeram avaliações remotas de atividades que são genuinamente práticas, digamos assim, uma entrevista com um paciente do tipo anamnese, enfim, o uso de algum tipo de ultrassom PowerPoint, Point Care. A possibilidade, sim, de fazer uma preceptoria remota através de plataformas de telesaúde, através de chats, através de outras ferramentas, que o aluno vai estar no estágio à distância e esse preceptor pode estar remotamente tomando conta, acompanhando a performance dele. Eu não sei se era isso que ela queria conversar, não sei se vocês querem me ajudar aí, não sei se eu consegui responder. Já temos que começar a finalizar também, né? Sim, temos alguns minutos, acho que oito minutos. Professor Silvio, quer complementar? Eu queria complementar em relação à questão dos estágios, que eu sei que é uma preocupação muito grande dos professores, dos dirigentes, coordenadores, dos alunos, mas é superimportante que a gente entenda o seguinte, para que os alunos estejam no estágio, esse estágio tem que ser um estágio qualificado, ele tem que estar em condições de oferecer para ele a todas as, o ambiente, né? E um contexto que permita o melhor aproveitamento possível. Hoje, muitos dos hospitais, muitos dos campos de prática, eles estão muito dedicados, né? Quase que exclusivamente enfrentar a pandemia que a gente está vivendo. Então, imaginar um determinado aluno que estava passando num estágio, por exemplo, de pediatria, em que ele estava a ver diferentes situações da pediatria, muitas vezes ele vai estar lá analisando muito a questão da dinâmica do hospital modificada por conta da Covid. É fato que a Covid não tem afetado de maneira grave crianças, mas o meu exemplo era geral no sentido do hospital acabar se dedicando muito a atacar a pandemia dessa doença. O fato é que muitas atividades do estágio que eventualmente seria uma discussão, por exemplo, acabamos de examinar o paciente, agora à beira do leito vamos discutir hipótese de nós, vamos analisar os exames. Essas atividades elas podem ser transpostas para interações remotas. Os estágios, eles têm grande parte eles revisitam em grande parte muitos conteúdos teóricos, muitas análises que são práticas, que demandam uma atividade que é, que classicamente era considerada uma prática, por exemplo, uma prática de análise de elétron. Isso você pode fazer à beira do leito, ou você pode, dentro da sala do estar dos profissionais de saúde, ou pode ser feito, por exemplo, apresentando de uma forma remota e colocando os grupos para discutirem, por exemplo, o que acham, se é bloqueio de ramo, se é... Então, assim, então, na verdade, os estágios, eles não precisam parar por completo. Tem muitas atividades que são possíveis serem desenvolvidas que não dependem da presencialidade. E aí, de novo, no momento em que eles voltarem às atividades presenciais, eles vão estar, certamente, bem mais preparados a revisitarem aqueles conteúdos, aí sim, com o principal objeto e grande objetivo nosso, que é fazer o bem para aquele paciente, para aquela família que ele vai, que ele eventualmente vai vir a tratar. Por conta do jantado da hora, né, Dício, eu acho que faz sentido a gente já seguir para... Finalizar, né? Finalizar. Então, eu vou aproveitar que eu estou com a fala aqui e agradecer mais uma vez, vou finalizar a minha participação, agradecendo muito ao GEM, eu estou encantado com esse evento, a gente que gosta, né, de estar sempre nos eventos, nos congressos, a gente estava com aquele sentimento de saudosista, de, poxa, não vamos aos congressos, aí surge um congresso espetacular de educação promovido pela GEM e a gente está feliz demais de estar fazendo parte aqui. Agradecer muito a vocês e dar mais uma vez parabéns para todo o time aí, tá bom? Obrigado. A gente que agradece. Doutor João? Parabenizar também a iniciativa do Grupo GEM, agradecer a lembrança do meu nome para participar desse evento e acho que foi bastante proveitoso, a gente teve aí momentos de audiência recorde, a gente, certamente, num evento presencial, não conseguiria reunir 15 mil pessoas, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas numa mesma sala para discutir um assunto. Então, acho que esse é uma grande, como eu falei, um legado aí que vai ficar e esse é um grande exemplo. Então, vocês estão de parabéns e audiência também que nos acompanha de altíssimo nível, agradecer os comentários, as observações, as perguntas. Foi muito legal participar com esse time forte aqui de professores, colegas e com o Grupo GEM desse evento. Obrigado. Nós que agradecemos. Professora Ana, suas últimas palavras? Muito obrigado também pelo convite. É uma delícia estar aqui com meus queridos colegas Silvio e João. É a primeira vez que eu estou num evento da GEM. Vocês estão de parabéns. Teve uma divulgação, uma dispersão, uma capilaridade enorme. Eu recebi vários elogios de pessoas de outros lugares longínquos aqui, além do Rio de Janeiro. E, enfim, só prova como é possível a gente interagir, a gente aprender remotamente, ligando o conteúdo teórico à prática, se é mostrado o quanto é possível e bacana esse aprendizado e essa troca, mesmo que remotamente. Muito obrigada. Eu agradeço em nome do Grupo GEM. Muito obrigado, professores, por poderem dividir o conhecimento de vocês com a gente, poder compartilhar e nos dar uma luz no fim desse túnel que nos parecia tão escuro. Muito obrigada, gratidão pela disponibilidade de vocês. Nos encontramos numa próxima oportunidade. E agora eu queria convidar a minha amiga Dani para entregar essa mesa tão proveitosa, tão importante. Eu gostaria de deixar uma mensagem antes de entregar o meu bastão para a Dani, de Cora Coralina, que diz o seguinte, se a gente cresce com os golpes duros que a vida dá, como é o caso dessa pandemia, também podemos crescer e muito com os toques suaves da alma, como foi o toque que esse congresso trouxe à nossa alma aflita. Ai, gente, quebrou aqui, quebrou a minha fala. Não gostou nada já aqui. Olha, gente, que maravilha, né? Obrigada, professora João, Silvia, professora Ana Tereza, que reflexões profundas. Eu anotei aqui, eu preciso compartilhar o comentário aqui da Andressa Oliva, sou da área de exatas, mas esses professores de saúde dão show. Olha só como está burrando isso aqui, né? Pessoas da exatas, eu também sou de educação, né? E estou assim, anotando, ó, minhas anotações aqui, eu fico apresentando e anotando, tá? Dirce, muito obrigada por mediar tão lindamente essa mesa, por esse final tão acolhedor também que você nos trouxe, maravilha. Eu queria agora fazer alguns avisos, Dirce, para os nossos participantes que continuam com algumas dúvidas, né? Os que estão chegando agora, a gente sempre faz esses avisosinhos um pouquinho antes do nosso evento começar, é com relação à lista de presença. Todo mundo, assim, entra e fala, ah, estou presente, estou presente. Gente, não precisa marcar presença, dizer e tal. A sua inscrição já confirma a presença. Então, se você está com essa dúvida, e se você não se inscreveu, se inscreve www.grupogen.com.br barra professor tracinho online. A sua inscrição está garantida. Com relação à transmissão, o evento será transmitido pelo YouTube Gen Atlas e o link será enviado algumas horas antes da sua inscrição. Se você está aqui, você já pegou essa dica. No nosso site também, vai ter o link do dia. Com relação ao certificado, outra dúvida que sempre aparece, só vai receber o certificado quem estiver inscrito. Então, todos os inscritos, somente os inscritos, receberão o certificado. Ele é gratuito e ficará disponível no nosso ambiente virtual de aprendizagem. E na próxima semana, nós enviaremos um e-mail com as instruções para como você pode obtê-lo, ok? Também tivemos muita dúvida, assim, ah, como é que eu vou baixar o certificado? Semana que vem, você vai receber um e-mail nosso, ok? Uma outra dúvida que tem surgido bastante com relação aos vídeos. Assim como o certificado, nós também vamos disponibilizar esses vídeos na íntegra no nosso ambiente virtual de aprendizagem, para você assistir quando e onde quiser. Um e-mail de confirmação. As pessoas, muitas dúvidas também para o nosso SAC. Eu não recebi um e-mail de confirmação. Enfim, o assunto do e-mail de confirmação, só para você saber, a sua inscrição no congresso do GEM foi confirmada. Ele é enviado no mesmo dia que você faz a sua inscrição. E se não tiver por acaso na sua caixa de entrada, dá uma vasculhada no spam, na aba promoções ou também na aba social. Para qualquer... Ah, tem uma outra dúvida importante sobre o cadastro. A gente sempre te pede para ir lá, professor, se cadastrar no site do GEM, porque nesse congresso, daqui a pouco está acabando, você vai ter condições exclusivas de desconto. Então, o pessoal também está reclamando. Ah, eu não estou conseguindo me cadastrar, está dando um erro. Então, funciona dessa maneira. Você realiza o cadastro, nossa equipe de relacionamento precisa de até um dia útil para processar e o sistema aprova. Depois disso, fique tranquilo, porque nós estamos trabalhando o mais rápido possível para realizar essa aprovação rápida e você já ter esse cadastro, esses descontos especiais. Ok? Nós já temos três minutinhos para a próxima mesa. Calo agradecer. A gente vai rodar uma vinheta rapidinho e 18h30 em ponto a gente volta para continuar os debates sobre os desafios do ensino superior na área de direito. Olha, como tem gente de área de exatas, saúde, se você também é da saúde, se você é de outras áreas e quer continuar ligado com a gente, fica aqui, porque as discussões são ricas e a gente faz aplicações diferentes no nosso dia a dia. GEM, conteúdo relevante para você sempre se manter atualizado. Gente, a gente já volta. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí Abertura